Ele é a cara do crime. Ao ser preso, Denzel Vitor Alves deu risada da família da vítima, da sociedade e das leis. Ele é acusado de matar o aposentado Domingos Munhoz no último dia 21, em Pirituba, Zona Oeste de São Paulo, durante um roubo de carro. Real confesso, Denzel contou na delegacia que a intenção era mesmo o veículo do aposentado, que chegava em casa do trabalho. O carro seria vendido num desmanche por R$ 3.500, mas com a morte da vítima de 73 anos, Denzel desistiu de levar o veículo a um desmanche e o abandonou na região. É um comércio que, infelizmente, é ligado a esse tipo de crime. A viúva de Seu Munhoz esteve na delegacia para fazer o reconhecimento do criminoso e para agradecer a polícia. Segundo a idosa, a prisão do acusado foi o melhor presente que ela ganhou bem no dia do aniversário. Denzel, de 19 anos, já tem várias passagens pela Fundação Casa por roubo. Ele foi reconhecido por vítimas, testemunhas e até pela própria mãe, que viu a cena do crime aqui no Brasil Urgente. Para ela, o melhor destino para o filho é a cadeia. Eu já entreguei ele uma vez, eu chamei a polícia para ele, porque ele é terrível. Esse menino tem que ficar na cadeia, gente. Ele não pode ficar solto, não. É difícil para mim, que sou mãe, e difícil para a família que ele tirou a vida do pobre do homem. Um trabalhador. Datena Denzel Vitor teve a prisão temporária decretada pelo roubo, seguido de morte. Agora a polícia civil investiga a participação de um comparsa, que teria ajudado ele na fuga. Domingos Munhoz morreu na porta de casa. Mesmo aposentado, seu Munhoz continuava a trabalhar como vigilante na Santa Casa de São Paulo. O crime foi no meio da tarde. A vítima tinha acabado de chegar com o carro na garagem, quando Denzel se aproximou e, com arma em punho, anunciou o assalto. O bandido exigiu as chaves do veículo. Seu Munhoz tentou defender a esposa, que estava na garagem, e quis evitar o assalto, mas caiu na calçada. Denzel ainda chutou a cabeça do idoso, entrou no veículo, deu ré, atropelou o aposentado, caído no chão, e fugiu com o carro. Seu Munhoz, que bateu a cabeça no asfalto, morreu a caminho do hospital. Música